Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos aprender a fazer recheio leite em pó. Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante quando você aprende isso, você pode preparar bolos para vender ou para consumo próprio. E você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. 200 gramas de manteiga sem sal, 2 xícaras de leite em pó integral, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite sem soro, raspas de chocolate. E agora o modo de preparo. Em uma batedeira, bata bem a manteiga com o leite condensado. Acrescente o leite em pó aos poucos e continue mexendo por mais alguns minutos até obter uma consistência cremosa. Adicione por último o creme de leite, misture delicadamente e leve ao congelador. Ok, então essa foi a receita de recheio de leite em pó. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então se você quer aprender a preparar bolos como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento ou clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar no botão aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal, para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!